Eu tenho basicamente o efeito de uma fumaça aqui e aí eu consigo regular o quanto que eu quero dessa fumaça a partir desse slider aqui que vai recuperar ou retirar minha fumaça, tá vendo? E isso vai aumentando ou diminuindo o contraste dela e eu posso até recuperar, remover aqui as partes pretas dela. Fala pessoal, aqui é o Augusto e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como criar uma fumaça de incenso aqui dentro do Blender só que utilizando a gambiarra mais absurda possível, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui pra vocês é mostrar como que você pode utilizar truques truques bem simples, na verdade, pra criar efeitos que parecem que são muito complexos mas na verdade são estupidamente simples e esse aqui vai ser o começo dessa série, tá? Então pra começar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo arquivo do Blender e nesse novo arquivo do Blender eu vou copiar e colar apenas os meus incensos e a minha câmera, tá? Que é exatamente tudo que eu vou precisar. Eu vou copiar também o meu potinho, porque bom, o potinho é bom pra gente ter aqui a nossa câmera e olhando por dentro da minha câmera eu vou mudar as configurações dela aqui para a configuração de uma câmera do Instagram. Bom, você pode ver que a configuração de uma câmera do Instagram, ela vai ser uma configuração de 1080x1350, tá bom? Então assim, vai ficar legal ali num render em pé pra ser visto no celular e tudo mais e com isso a gente já tem um ponto de partida. Outra coisa que eu vou fazer, só pra gente poder ter alguma coisa melhor pra enxergar é que eu vou colocar aqui um pouquinho de uma parede, né? Pra gente poder enxergar realmente o que tá acontecendo. Para esse caso, a gente vai utilizar o Cycles, mas lembre-se que o efeito que eu tô mostrando aqui pra vocês também funciona no Eevee, tá bom? Então, entrando aqui no modo Handred, você vai ver como que ele vai ficar. E tá até bonitinho, né? A gente já consegue ver ali que tem o incenso, o potinho e tudo mais, mas tá faltando o que? O elemento chave, que é o elemento fumaça. E pra fazer a fumaça, o que a gente vai utilizar aqui vai ser um site chamado Pexels. E nesse site aqui, eu meramente digitei fumaça dentro aqui desse site e localizei aqui uma fumaça que fosse mais próxima do que eu tava procurando. Nesse caso, é essa fumacinha aqui. Nem tenho certeza se ela é real ou não, se ela é feita ou não de simulação. Então, honestamente, pra mim, nem interessa. O que interessa é que ela é de graça, ela é SCC0, ou seja, não tem direitos autorais. Então, você pode baixar e utilizar sem medo de ser feliz, tá bom? Bom, como isso daqui é baixado, o que a gente vai ter aqui no computador vai ser o nosso download da nossa imagem. Essa imagem aqui, que é a imagem de fumaça. E nós vamos utilizar essa imagem de fumaça pra poder criar a fumaça do nosso objeto sem utilizar simulações e nem nada do tipo. Só na gambiarra, bem na maciota mesmo, por assim dizer. Então, eu vou dar um SHIFT-A aqui e vou adicionar aqui na minha cena um plane. Esse plane eu vou adicionar 90 graus e eu vou reduzir o tamanho dele e posicionar ele aqui mais ou menos onde eu gostaria que ele estivesse aqui no meu incenso, tá? Então, eu vou reduzir ele aqui, posicioná-lo e agora eu vou entrar no meu shader editor. Dentro do shader editor, eu vou criar um novo material, vou renomear ele para fumaça. Se estiver muito rápido, já sabem, pausa a aula e continua. E agora basta eu vir aqui na minha pasta, né? Pode ser tanto aqui no navegador quanto em qualquer lugar, clicar, segurar e arrastar isso daqui pra dentro do Blender, aqui no Node Editor, que ele já identifica e transforma isso daqui no Node, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar isso aqui na Base Color e instantaneamente você vai ver que se você estiver aqui na nossa Material Preview aqui em cima, Viewport Shading Material Preview, tá? Você vai ver a sua fumaça lá pronta e colocada aqui na tua cena, tá bom? Se você quiser, você também pode fazer esse mesmo processo a partir de um add-on que vem aqui dentro do Blender, que ele facilita um pouquinho, né? Isso daí, que é um add-on chamado Image as Planes, que ele permite que você importe imagens como Planes aqui no Blender. Pra isso, é só apertar Shift A, vira em Image, logo que o add-on esteja ativado, tá? Você vem aqui em Image e clica aqui em Image as Planes, daí basta você localizar onde que essa imagem está, importar, que dessa maneira, pelo menos o tamanho da imagem já vai ficar exatamente o mesmo que a gente precisava, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer vai ser mudar a escala disso daqui e posicionar no local que eu quero. Nesse momento, vai ser ali mesmo, né? Naquele cantinho. Aí você me fala, pô, Augusto, massa, né? Altos macetes, nossa, que legal. E esse fundo preto aí, como é que faz? Bom, deixa eu mostrar pra você aqui qual é o macete. Se você já usou Photoshop na sua vida, você sabe que pra criar máscaras no Photoshop, basta você brincar ali com os valores de preto e branco, que você consegue criar máscaras muito facilmente, certo? É, esse é o macete aqui. O que eu vou fazer? Aqui no shader editor, por enquanto, eu vou desconectar o alfa, eu não quero esse alfa aqui. Tudo que eu quero é a minha imagem pura. Ali naquele alfa, eu vou querer, então, a color da minha imagem. A color mesmo, sem medo de ser feliz. E instantaneamente, você vai ver que alguma coisa aconteceu. A gente já consegue reparar que os valores mais escuros desaparecem e os valores mais claros permanecem. Exatamente como se fosse uma máscara do Photoshop. Pra tornar isso aqui mais visível, eu vou colocar uma coloração aqui no fundo, tá? Uma corzinha aqui no fundo dessa nossa cena, só pra gente conseguir enxergar. Só que, assim, tá bem bosta, né? Vamos ser bem honestos aqui. Então, pra gente melhorar isso daqui, tudo que nós precisamos fazer é pressionar Shift A, vir aqui em Converter e procurar um node chamado Color Ramp. Esse node vai permitir que a gente use os Values ali, exatamente pra poder apertar um pouco o efeito. Então, se eu trouxer o slider preto pra frente, ele vai começar a forçar os pretos. Se eu trouxer o slider branco pra trás, ele vai começar a forçar os brancos. E assim, a gente começa a recuperar aqui os valores dessa fumaça, tá vendo? Dessa maneira, a gente já consegue enxergar de novo o que estava acontecendo nessa cena. Aí você me fala, pô, Gusto, maneiro. Então, eu consigo usar qualquer imagem, desde que ela tenha um fundo preto, eu consigo isolar os pedaços dela, quase como se fosse uma máscara. E eu posso utilizar o meu Color Ramp exatamente pra poder dizer quanto de detalhe eu quero ou não retornar pra isso? Exatamente. Basicamente é isso. Só que o problema é que nós temos muitas cores aqui nessa imagem, né? Então, o que eu vou fazer? Simples. Eu vou vir aqui no nosso Principal Shader. Tudo que eu vou fazer é aumentar aqui a minha Emission Color para um branco. E pronto. Com isso, eu tenho basicamente o efeito de uma fumaça aqui. E aí, eu consigo regular o quanto que eu quero dessa fumaça a partir desse slider aqui, que vai recuperar ou retirar a minha fumaça, tá vendo? E isso vai aumentando ou diminuindo o contraste dela. E eu posso até recuperar, ó, remover aqui as partes pretas dela. Tudo simplesmente porque eu utilizei aqui esse Emission. Você pode aumentar ou diminuir a intensidade do Emission, né? Que vai estar transformando isso aqui numa luz, na verdade. E com isso, a nossa fumaça já está praticamente pronta. Um macete que eu descobri aqui é que você pode, meramente, né? Dar um Alt dele, isso daqui para duplicar. Reposicionar isso aqui mais em cima e aumentar o tamanho dela, caso você queira ter uma dispersão dessa fumaça na parte superior. Então, você pode brincar um pouquinho com a sobreposição dela para você ter essa fumaça continuando. Ou, se você quiser, até fazer ela ir para outro lado aqui, da maneira que você preferir. Claro que, às vezes, pode ser legal você dar uma alterada no material, inverter, fazer alguma coisa assim, né? Tudo depende aí de qual vai ser a sua intenção dentro do que você está criando, né? Dessa maneira que eu acho que ficou interessante até, na verdade. E com isso, você vai ter bastante controle sobre o que você está fazendo. E lembre-se, você sempre pode utilizar a sua Color Ramp aqui, né? Para adicionar ou remover detalhes aqui do seu objeto. Bom, repare que eu posso até remover essa Base Color aqui, se eu quiser, né? Que ele vai se manter do mesmo jeito. E eu posso até mudar a cor disso daqui, né? Utilizando aqui os nossos Sliders ou mudar a cor da nossa Emission aqui, né? A gente pode fazer isso aqui virar um fogo de qualquer cor. E você já consegue ver também que isso funciona plenamente no Eevee. No Cyclos, se a gente der uma passada aqui no Cyclos, você vai ver que o efeito é tão convincente quanto. E nisso, você consegue fazer efeitos como, por exemplo, fumaça saindo de panela. Você consegue fazer efeitos aí, qualquer efeitozinho assim de fumaça de chaminé e qualquer coisa do tipo, de uma forma muito leve e muito barata. Parece que é simulação, parece que é complexo, mas na verdade é basicamente uma imagem que você utilizou ali no canal Alpha, por assim dizer, para poder criar uma fumacinha aí no seu computador. E com essa dica, eu já quero te convidar também que se você quiser saber mais sobre como utilizar o Blender para criar renderizações fotorrealistas, principalmente se você for da área de visualização arquitetônica e criação de cenários, te convido a conhecer o meu curso de Blender para arquitetura e interiores, que o link está aqui na descrição. Nesse curso, eu ensino para você tudo o que você precisa saber para poder criar renderizações fotorrealistas profissionais dentro do Blender. E sim, nesse curso, eu ensino você a fazer animações. Então, se você está interessado, o link está na descrição aqui embaixo. Beleza? Não se esquece de se inscrever nesse canal, clica no sininho do gostei e comenta aqui embaixo em quais casos você acha que você poderia utilizar esse efeito? Eu pensei aqui só em vela, panelas e chaminés, mas você acha que dá para usar esse efeito em outro lugar? Comenta aqui embaixo e vamos compartilhar um pouco o conhecimento. Forte abraço para você, te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!